Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, minha imensa gratidão a todos que tem me dado aí palavras de carinho, tem curtido, tem compartilhado, tem perguntado. Muito obrigado por você estar aqui, viu? Olha, nesse vídeo a gente vai tratar de pensão por morte. Tudo, dos seus fundamentos legais. Vamos falar sobre o desastre lá em Brumadinho, o acidente em Brumadinho, o acidente com os meninos do Flamengo e o acidente com o Ricardo Boechat. Todos eles estão relacionados a essa lei. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Espero ajudar. E se você conhece alguém que esteja relacionado a essas pessoas, é importante informá-los, porque você vai ver que tem pegadinhas aqui, o INSS tem coração no pé. Maltrata mesmo. Isso é verdade. Olha, antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. É muito importante ter sua participação aqui, porque dessa maneira o YouTube vai entender que essa informação é importante e deve ser compartilhada com todo mundo. E aí, principalmente essa, né, gente? Pensão por morte é algo muito duro. É muito triste. É muito triste. Mas vamos lá, gente. A lei é 8.213, de 91, artigo 74 a 79. Vamos lá. Qual o fato gerador, né, da pensão por morte? Vamos lá, gente. Artigo 74. Olha o que diz. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. Já temos aí uma dica de ouro. Fica comigo, tá? Essa morte, gente, pode ser comprovada, a pessoa estava no hospital, faleceu, um acidente e tudo mais, certidão de óbito está ali. Essa não tem problema. Ou a presumida? A presumida temos problemas. Primeiro, fala-se da declaração de ausência. É aquela que a pessoa sai para trabalhar e não volta mais, certo? Nesse caso, você tem que em 24 horas comunicar isso à polícia civil, fazer um registro de ocorrência e, após seis meses, olha o que acontece. Artigo 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de seis meses de ausência, será concedida pensão provisória na forma dessa subsessão. A ação que você utiliza aqui, seis meses depois, é a ação declaratória de ausência para fins previdenciários. O juiz vai declarar essa ausência e, a partir dali, a partir dessa declaração, é que você terá direito, o dependente terá direito à pensão por morte, ok? Essa pensão é provisória porque, a qualquer tempo, ela pode ser cancelada, cessada, caso o dependente apareça. Agora, o caso de Brumadinho. Normalmente, gente, eles fazem o quê? A pessoa vai pedir a pensão, aí vão falar, não, olha, isso é morte presumida. A senhora tem que esperar seis meses, joga no caput do 78. Covardia, né? Mas as pessoas de Brumadinho estão no parágrafo primeiro. Olha o que diz, gente. Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequências de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão juiz à pensão provisória independentemente da declaração do prazo deste artigo. Ou seja, independentemente, gente, dos seis meses, a pessoa já tem direito à pensão. Então, as pessoas, as famílias lá, os dependentes das pessoas que falecerem em Brumadinho, tem direito à pensão imediatamente. Não precisam esperar os seis meses, gente. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que jogaram muita gente no 78 e não no parágrafo primeiro de 78. Então, se você conhecer alguém, e é importante compartilhar essa informação por isso. Olha quantas pessoas a gente pode ajudar com essa informação, não é verdade? Vamos lá, gente. Verificado o reaparecimento, cessa o benefício. A gente já falou isso aqui, tá no parágrafo segundo isso, gente. Valor do benefício, gente. Artigo 75. Se a pessoa, gente, já era aposentado, 100% da aposentadoria. Se essa pessoa não era aposentada, vai ser 100% do salário de benefício. Giovanni, o que é salário de benefício? Tem vídeos aqui explicando como se calcula, mas eu vou colocar aqui para ti. Salário de benefício é a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição de 94 até hoje, ok? Tem vídeos nossos aqui explicando tudo sobre como se calcular esse salário de benefício. O que é esse salário de benefício? Giovanni, tá bom. E data do início do benefício, gente? Olha só. Tá lá no artigo 74, incisos, tá? O caput fala o que é pensão por morte e os incisos fala da data do início, gente. Olha só. Até 180 dias, gente, após a data do óbito, para menores de 16 anos e para os demais, 90 dias. A partir do requerimento administrativo e também a partir da decisão judicial, como a gente falou lá da ausência. Seis meses depois, o juiz declarou a ausência no processo, a partir da data que o juiz declarou a ausência, que começa a contar a data do início do benefício. Giovanni, requisitos legais. O instituidor tem que ser segurado do INSS, ok? Senão não dá. E a gente vai verificar essa questão aqui. E isso interfere profundamente no benefício também. Artigo 74, gente, olha só. A atenção por morte será devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer. Acabamos de falar isso. Agora, por que eu coloquei esse artigo aqui? Agora eu lembrei. Porque eu quero falar com vocês o seguinte, Giovanni, e se ele parou de recolher? E se a empresa parou de recolher? Como é que fica? Olha só, isso aqui é dica de ouro. Vamos lá, gente. Súmula 52 da TNU, olha o que diz. Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado, de segurado contribuinte individual, posterior ao seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços. Então, no caso de contribuinte individual e facultativo, se ele faleceu e ele tinha perdido a qualidade de segurado, lembra da graça, que tem um período que você pode, você ainda está assegurado, segurado, não tem como você recolher posteriormente. Agora, vamos supor, gente, isso aqui ocorre muito. O cara era pedreiro. E aí, ali nas redondezas, ele prestava serviço para alguns prédios, né? Ele fazia ali manutenção de dois, três condomínios. E aí, esses condomínios pagavam e recolhiam a contribuição dele. Só que a esposa não se atenta para isso. Por quê? Porque entende que ele era autônomo, que ele era contribuinte individual e ele parou já há um ano de recolher e não tem mais direito. Então, olha que outra dica importante, gente, para ajudar muita gente. Olha, vá no INSS, pega o quinis do seu ex-companheiro, da sua ex-companheira e verifica se ele não tinha qualidade de segurado na data do óbito. Vai no histórico contributivo dele, de recolhimento dele e pela data do óbito você vai descobrir se ele era segurado ou não. E, neste caso, independentemente dos anos que passaram, você pode requerer a pensão por morte. Ok? Olha aí, essa aqui, vale a sua curtida, vale o seu compartilhamento. Por favor, é uma informação muito importante para muita gente. Vamos lá, gente, continuando aqui. Direito adquirido, gente, olha só esse direito adquirido. Artigo 102, parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria, para cuja concessão tenha sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor. Parágrafo 2º. Não será concedida a pensão por morte aos dependentes do segurado que ao falecer após a perda da qualidade nos termos do artigo 15, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção. Vou direto para a súmula 416 do STJ. Olha o que ela diz, gente. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. O que que quer dizer, gente, essa 416? Vamos lá. Você começou a contribuir com 20 anos. Quando chegou com 35 anos, você resolveu ter uma vida alternativa e parou de recolher. Mas aí, quando chegou ali nos 60, você começou a querer ter um lugarzinho para ficar, e aí começou a viver com uma pessoa, ou então com sua família, e quando chegou aos 65, você faleceu. Só que você já está há mais de quase 30 anos sem recolher para o INSS. Isso aqui é outra informação que vale ouro, gente. Por isso que vale o seu compartilhamento, seus comentários, a sua curtida, porque muita gente tem que saber disso, gente. Olha só. Nesse caso aqui, gente, como ele atingiu o requisito... Qual é o requisito para a aposentadoria para a idade de homem, gente? 65 anos homem de idade e 180 contribuições. As 180 contribuições ele atingiu, gente, lá com 35 anos, com 25 anos, com 30 anos. E agora, quando ele completou 65, ele atingiu essa idade e se adequa perfeitamente à súmula 416 do STJ, que está aqui, e agora vamos tirar. Compartilhe essa informação, por favor, ok? Legal, Giovanni. Quem são os dependentes do segurado, gente? Artigo 16. Fizemos um vídeo aqui explicando tudo sobre dependentes e segurados do INSS. Mas vamos só lembrar, ele é dividido em três classes. As classes superiores excluem as de baixo. Na primeira classe, a gente tem cônjuge, companheiro, filhos, enteados ou equiparados, deficientes e tudo mais. Na segunda classe, nós temos os pais e na terceira classe, os irmãos. Aqui entra a questão dos meninos lá do Flamengo que faleceram. Se a gente for verificar, na primeira classe, quem são? Cônjuges, filhos ou equiparados. Esses meninos eram muito novos. Então, não tinha, possivelmente não tinham, não eram casados ou não tinham uma união estável. Nem tinham filhos, 14, 15 anos ali. Então, nesse caso aqui, vamos para a segunda classe, que são quem? Os pais. E se esses pais provarem a dependência econômica dos filhos, que possivelmente vão provar, tem direito à pensão por morte, gente. Olha isso, como é importante a gente divulgar essa informação. E ninguém fala, nem o próprio Flamengo deve divulgar essas questões para os seus, para os parentes e para os familiares desses meninos. Então, nesse caso aqui, exclui a primeira classe e na segunda classe, que são os pais, entram os pais dos meninos do Flamengo, que teriam direito quando provar a dependência econômica, certo? Vamos continuar, gente. Olha só, perda da pensão. Quando se perde a pensão, gente? Artigo 74, parágrafo primeiro. Perde a pensão. Ah, eu resumi, gente. Eu dei uma resumida nesse artigo aqui. Você perde a pensão por morte quando provar que você é que matou o dependente, o instituidor. Você também perde a pensão por morte quando você simular ou fraudar um casamento ou uma união estável com um fim exclusivo de receber a pensão, viu? Se essa pensão também, gente, artigo aí é que é cesso, ó. Lá você perde. Aqui, acaba a pensão, termina. 77, parágrafo segundo. Olha o que diz. Pela morte do pensionista. Pelo filho ou a pessoa a ele equiparada que completar 21 anos, a gente viu na súmula ao completar 21 anos, acho que a gente já viu. Se a gente não viu, a gente vai ver agora. Ou, terminada a deficiência, filho ou irmão inválido pela sensação da invalidez. Aqui é interessante, gente. Olha só, se na data do óbito do instituidor a pessoa tinha menos de 21 anos, esse dependente, sem problemas. Vai receber a pensão por morte. E se na data do óbito do instituidor ela tinha mais de 21 anos de idade. Aí, entra uma discussão e se divide o STJ e a TNU. O STJ fala o seguinte, olha, independente dela ter mais de 21 ou menos, ela vai ter direito à pensão por morte se ela for dependente. Ok. Para a TNU. Olha, ela tem direito também. Concordo com o STJ. Mas, o INSS pode provar que ela não depende economicamente dessa pessoa. Como, por exemplo, essa pessoa era irmão e já está com 50 anos. E ele vai lá e pede a pensão por morte do outro irmão. Só que o INSS consegue provar que ele já recebe pensão por invalidez, aposentadoria por invalidez. Então, nesse caso, o INSS prova que ele não dependia economicamente do filho, do irmão. E aí, cessa e ele não teria direito a essa pensão. Entendeu, gente? Olha, filho, esse aqui é bem polêmico. Quarto. Para filho ou irmão que tem deficiência intelectual, mental ou deficiência grave? Pelo afastamento da deficiência nos termos de regulamento. Lá o 348. Nesse caso aqui, gente, o que a justiça tem entendido? Tem aplicado o estatuto da pessoa com deficiência. Vamos supor que a pessoa é deficiente mental, mas ela conseguiu um trabalho nessas fundações para estar ali tirando xerox, síndrome de Dow, por exemplo, ou então tem uma deficiência grave, qualquer outra. E aí, ela começa a receber um salário, tem a carteira assinada e tudo mais. Isso é inclusão social. E a INSS vai lá, gente, cancela a pensão por morte do pai dele, porque ele agora tem rendimento. Absurdo, atrocidade. Então, nesse caso aqui, a justiça tem restabelecido. Porque senão, você está criando um inibidor para essa pessoa tentar se ressocializar. Para que eu vou tentar? Vou perder a pensão? Então, nesse caso aqui, a justiça tem batido nesse inciso quarto. Gente, filho universitário, eu queria falar lá dos 21, lembra? Olha só, muitas questões falando sobre isso. Ah, olha só, mas eu estou fazendo faculdade ainda. Posso prorrogar a pensão? Olha só o que diz, gente. Sumula 37 da TNU. A pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga pela pendência de curso universitário. Ponto final, gente. Sumulado. Não vamos mais fazer pergunta sobre isso. Completou 21 anos, meu amigo. Vai perder a pensão por morte. Infelizmente. E aí, gente, quando cessa, há um capítulo ali, vamos dizer um capítulo, um inciso quinto, começa a tratar exclusivamente dos cônjuges e companheiros. E aqui entra a questão da esposa do Ricardo Boixac. Com certeza, se ela não se informar, ela vai se prejudicar aqui. Olha só. Cessa a pensão por morte. Ou não tem direito, acaba não tendo direito à pensão por morte. Olha só. Para cônjuge ou companheiro ser inválido com a deficiência, com a sensação da deficiência ou da invalidez. Tá? Aí, gente, lá no artigo 77, nesse artigo que a gente está falando, parágrafo do segundo A, olha o que diz, gente. Não cessa a pensão por morte se a morte ocorreu por doença profissional ou acidente de trabalho. Quando talvez ela vá requerer, muitas pessoas, até o piloto do helicóptero, gente, vá requerer, vá lá requerer a pensão. O que vão falar? Olha, a senhora não tem direito. Vamos supor que ela, ou então, vão delimitar o tempo dela receber. Olha, a senhora está com 37 anos. A senhora só vai receber 5 anos, 10 anos. Nesse caso aqui, gente, o 77, parágrafo segundo A, não estabelece tempo. Ou seja, se a morte for por doença profissional ou acidente de trabalho, a pensão por morte é vitalícia. Olha que informação importante. Não somente para a esposa do Ricardo Boixá, mas para a esposa do piloto do helicóptero e para muitas outras pessoas. Se a morte ocorreu por doença profissional ou acidente de trabalho, não se aplica o tempo que a gente vai falar aqui agora. Tá bom? Vamos lá, gente. Olha só. Por 4 meses, a pessoa vai receber a pensão por morte dependente por 4 meses. Se essa pessoa não tinha 18 meses de contribuição e a união estável ou casamento era de menos de 2 anos. Aí, outra dica. Olha quantas dicas aqui, gente. Antes de casar, você estava em união estável. Ou mesmo a união estável declarada ali, você tinha documentos que provam que sua união estável são mais de 2 anos. E nesse caso aqui, você sai dessa situação aqui. Não vai receber apenas por 4 meses. Vamos lá, gente. Olha, agora, se a pessoa já tinha, o instituidor tinha mais de 18 contribuições e a união estável ou casamento tinha mais de 2 anos, olha como fica, gente. Vai receber por 3 anos se a dependente tem menos de 21. Vai receber por 6 anos se tinha de 21 a 26. Por 10 anos se tinha de 27 a 29 anos. 15 anos se tinha de 30 a 40 anos. E por 20 anos, de 41 a 43. Agora, se ela tiver na data do óbito do instituidor 44 ou mais, é vitalícia. Vamos supor, gente, que a esposa do Boixal, a esposa do Piloto, tenha 37 anos. E aí, o que o INSS vai fazer? Olha, a senhora vai receber a pensão por morte por 15 anos. Só que, gente, entra no artigo 77, parágrafo 2º A. Não é isso? Segundo A, se decorrer de acidente de trabalho ou doença profissional, não se aplica esses tempos aqui, gente. Vai receber vitaliciamente. Olha que informação importante. Espero o compartilhamento de vocês e que ajude não somente o piloto ou o Boixal, mas muitas esposas aí que estão sozinhas e dependem da pensão por morte. Ok? Vamos lá, gente. Tem lá uma... De acordo com a expectativa de vida, se aumentar a expectativa de vida em um ano, aumenta esse período aqui também. Certo? Tá lá no 77, parágrafo 2B. Tá? É habilitação tardia, gente. Isso aqui é questão de concorrência. Olha só, isso aqui é interessante. Tá? O INSS faz muito isso. Você vai requerer a pensão por morte? A pessoa fala, olha, tem alguém ainda pra se habilitar. A senhora tem que aguardar. Não, não, não. Tem que aguardar, não. Lê aí, ô INSS. Artigo 76 da Lei nº 8.203. Olha o que diz. A concessão de pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. Ponto final, artigo 76. Tá, gente? O cônjuge ausente não exclui o direito à pensão por morte do companheiro ou da companheira. Ponto final. A outra questão, gente. Se tiver separado judicialmente, essa pessoa separada que tiver, foi estabelecido pensão alimentícia pra ela, ela vai concorrer com a nova cônjuge. Vamos supor que o cara se separou. Ficou estabelecido 30% de pensão pra ela. Ela, quando ele vier a falecer, ela vai receber a pensão também junto. 30% da pensão por morte. E, no caso de pensão provisória, se separou, ficou estabelecido pensão de 30% por dois anos. Ele faleceu no primeiro ano. O outro ano, essa pessoa vai receber na pensão por morte. Gente, vimos tudo aqui sobre pensão por morte. Espero ter ajudado, ter contribuído, colaborado. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final. Olha, meus profundos sentimentos a todos os familiares que perderam seus entes. Aí não foram somente esses. Espero, com esse vídeo, te trazer alguma utilidade e informação útil. Um grande abraço. Por favor, continue aqui conosco e se inscreva no canal, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.